A CIDADE DE ROLANTI Rio Grande do Sul Para iniciar, recomendo vocês assistirem ao documentário Boa Esperança, Retratos da Colonização, no canal Colonização e Evolução Boa Esperança. Tudo em língua italiana e legendado em português. Isso vai lhes dar uma visão mais aprofundada da região e todos seus habitantes. Minha história com o caminho das pipas começa em 2011, ano em que fui visitá-los pela primeira vez. Localizado no distrito de Boa Esperança, na Cidade Rolante, região onde moram em torno de 80 famílias, descendentes de italianos. Tentei fazer contato antecipado com algum dos atrativos, mas como só obtive o retorno de duas vinícolas, será delas que mostrarei um pouco. Bom, em 2001, o meu pai registrou a nossa vinícola aqui, que atualmente se chama Vinhas Montemezo Limitada. Antecedido por isso, o meu avô já tinha começado. E aí, em 2001, o meu pai registrou, ele criou esse CNPJ e hoje já passou para mim, no caso, que atualmente tenho 24 anos. E estou tocando a nossa vinícola aí. Terceira geração, então. Terceira geração já. Isso aí. Ótimo, ótimo. A gente tem uma variedade de produtos, desde o suco integral até seis, sete tipos de vinho, quatro tipos de espumante e vários outros produtos coloniais, né? Como licores, geleias, doces, chimias, vários outros produtos também, não é só ligado ao vinho mesmo. Geleias de que que tu tem aqui? Tem geleias de morango, de uva, figo, goiaba, kiwi, várias frutas produzidas aqui mesmo, né? Todas as frutas produzidas aqui. Ó, fantástico. Licor? Licor tem de jabuticaba, abacaxi, uva, figo, funcho, pêssego, várias, todas as frutas também produzidas aqui mesmo. Que fantástico. Todas elas aqui. O que mais que você tem aqui no teu, na tua área aqui, pra quem vem visitar vocês? Bom, a gente tem um amplo jardim, né? A gente tá ampliando o nosso açude aqui, o nosso espaço pro pessoal visitar. A gente atualmente tá fazendo um parreiral pro pessoal visitar, colher, até próprio colher a uva embaixo do parreiral mesmo, né? E vários decks, pra o pessoal poder também comer alguma tábua de frio, ou até fazer um churrasco, de repente, né? A gente tem umas churrasqueiras pro pessoal quiser até acampar. A gente tem um campinhozinho ali, a gente pode colocar o pessoal ali pra acampar também. Perfeito, perfeito. E aí E aí Logo após a vinícola Montemiso, encontramos a cascata Três Quedas. Não é própria pra banhos, e possui uma escadaria de acesso à parte inferior com vários degraus. Não é própria pra banhos, e possui uma escadaria de acesso à parte inferior com vários degraus. Não é própria pra banhos, e possui uma escadaria de acesso à parte inferior com vários degraus. E aí Legenda Adriana Zanotto Um dos melhores pontos de voo em Asa Delta e Paraglider, no estado do Rio Grande do Sul, é o nosso próximo destino no Caminho das Pipas. Com grande inclinação nos últimos quilômetros, o que exige cuidado no acesso ao Parque Municipal de Voo Livre, o conhecido Morro Grande. Com rampas naturais e a possibilidade de muitas decolagens simultâneas e com campo próprio do clube e infinitas possibilidades de pouso. Enchante harmonia Amém. 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 Mas esse local também possibilita teres noites fantásticas e estreladas, além de um pôr do sol e nascer do sol com muitas cores e momentos de contemplação. O local conta com toda a infraestrutura como banheiros, churrasqueiras e pontos de energia elétrica, além de um belvedere e um barco, uma cantina. Amém. 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 Empresa grande aí é bem diferenciado o suco. Por quê? Porque geralmente eles fazem corte de uva. É difícil uma empresa grande que faça o suco só da uva Bordeaux, como a gente daqui da Boa Esperança faz. Geralmente eles... No geral, o pessoal daqui faz isso. Aqui na Boa Esperança todo mundo faz só com a uva Bordeaux. Geralmente pega a empresa grande, sei lá, Garibaldi, essas empresas que são gigantes, eles botam uva Isabel, uva Niagra, botam outro tipo de uva, que é uma uva que rende mais em líquido, e mantém a cor por causa da Bordeaux, porque a Bordeaux é uma uva que mantém bastante tinta. Então eles acabam misturando as duas para ter maior rendimento. Aí o custo deles acaba sendo bem mais em conta do que o nosso. Aí hoje a gente faz o suco com ovo Bordeaux, ovo Bordeaux rende 1,6 kg, 1,7 kg para dar 1 litro. Se eles forem misturar com uva branca, uva Isabel, você vai gastar praticamente... faz 1 por 1. Gasta bem menos, bem menos uva para fazer 1 litro de suco. Anderson, tu é quinta geração, né? Quarta. Quarta? Eu sou a quarta. Vai vir uma quinta em breve? A ideia é que venha, né? É que venha? Ah, então tá fantástico. Isso. Me conta um pouquinho, teu pai, ou o primeiro, o que iniciou essa linhagem de vocês aqui? Aqui na propriedade foi meu bisavô, Otávio Esbardelotto. Foi ele que comprou a propriedade. E iniciou toda essa... Antigamente era feito só para o consumo, né? Sim, sim. Mas quem registrou a empresa, começou com a empresa, foi meu pai. Foi meu pai. Veio, veio. Isso. Até antes do meu pai, tinha o meu avô, o Gentil. Eles faziam comércio de uva, né? Eles vendiam in nature. Então eles iam a Santo Antônio, Rolante, aqui pela região para vender a uva. Eles não vendiam o suco e o vinho. O suco e o vinho, a produção que a gente tinha, era para o consumo. O caminho das pipas aqui, ele foge das regiões tradicionais, turísticas, né? É, acho que aqui por perto, acho que a única região que tem só descendente italiana, acho que é só aqui, né? É só aqui. Eu até te pergunto tudo isso aí, porque para mim está sendo uma bela de uma lembrança, porque eu estive aqui fazendo trabalho com a Secretaria de Turismo, há cerca de 12, 13 anos atrás, e era tudo chão batido, era bem diferente. Ah, não, melhorou bastante. Estou observando que hoje vocês já estão com uma bela de uma estrutura já montada, né? É, uma coisa que a gente tem que estar sempre inovando, né? Sempre evoluindo, sempre tentando buscar uma coisa diferente para o turista. Porque hoje a gente depende muito do turismo. Sim. Hoje a gente tem a venda fora da vinícola, mas a gente depende muito do turista ainda. Então a gente tenta sempre inovar alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa para chamar o cliente, né? Faz parte da vinícola, todos nós. É. Vocês aqui, quais os vinhos que... Hoje que a gente tem produção de uva aqui, é do Pinoguete, que é uma uva branca, de mesa. Uvas todas de mesa, né? A gente tem a Bordô, que aí é o que a gente faz o suco e o vinho, o tinto seco e o tinto suave, e a uva Niagra, que é o do vinho branco. A gente faz suco também com a uva Niagra, que aí fica o suco branco. É bem variando. Mas é as uvas que a gente tem aqui hoje. A gente até tinha a uva Isabel, mas a uva Isabel já é mais para um vinho rosê e para consumo mesmo da própria uva, né? Dos vinhos finos que a gente tem hoje, a gente acaba comprando a uva e fazendo o vinho aqui, né? Porque a gente não tem... O clima daqui não ajuda muito a... Não favorece. Não favorece a produção da uva. Porque eu também vi que vocês têm geléias, fininhas ali... É, isso aí já é uma coisa tudo com a mãe. É a mãe que faz. É tudo produção dela. Mas é tudo com frutas daqui. É tudo daqui. Tudo daqui. É aquela história que a gente está falando. É uma coisa com raiz. Isso. A raiz é aqui no volante, caminho das pipas. Isso. Que nem tu estavas comentando. Pouca coisa de fora. Vem alguma coisa? Muito pouca coisa. Até a uva dos vinhos finos, sim, né? Porque é a única coisa que a gente consegue comprar fora. Que a gente precisa, necessita. Mas para a produção das geléias, as timinhas... O que a gente não produz aqui na propriedade, a gente compra do pessoal daqui de cima. Daqui da região. Não sai da cidade. A gente até há um tempo atrás comprava, mas acaba não compensando muito o valor. Acaba ficando um pouco mais caro. Qualidade não é a mesma. Então a gente acaba diminuindo um pouquinho a produção e mantendo a qualidade. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que eu vou te apertar. Para o pessoal, eu vou fazer um comentário, porque entre as geléias, chimias e tudo mais, isso aqui eu só encontrei aqui. Eu rodo bastante. Eu sei que é coisa de italianos. Mas eu só vim encontrar aqui no Caminho das Pipas. Encontrei há 12, 13 anos atrás e de novo quando eu cheguei aqui com vocês. Que é o crin. Tu tem como me dar uma explicação rápida do que é essa raiz, essa erva aqui? E como se usa ela? O crin é uma raiz bem parecida com o gengibre. Só que é uma raiz mais comprida. A gente arranca. Ele é arrancado com o enxadão. E moído em máquina de moer carne. É na mesma máquina. Ele é temperado com vinagre e sal. Só isso. Só isso. Só isso. Não vai conservante, não vai nada junto. É só isso aí. E ele é forte. E é forte. Ele é muito forte. Vai muito de gosto. Tem gente que gosta de comer ele com pão. Tem gente que gosta de comer com carne. Já tem gente que gosta de misturar ele com a sopa. Com a sopinha quente e o crin já é uma coisa forte, né? Eu sei porque não. É porque eu só provei aquilo. Aí dá uma esquentada. É? Dá uma boa esquentada. Vamos dar um exemplo do italiano. A graspa. A graspa. Toma aqui. O crin eu acho que dá o mesmo caminho. É a mesma coisa. A graspa pura já esquenta. Aí tu mistura um pouquinho com o café. Então aí não tem o que não esquenta. Olha só isso. Esse detalhe aqui do suco. O que também foi uma coisa que eu achei extremamente interessante, né? Uhum. Vem quinta geração? A ideia é que venha, né? Tá no projeto. A gente tá no projeto. Inclua na sua lista uma visitação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá no projeto. Vamos lá. Obrigado.